E que legal o beijo. Valeu! Gente, o por cinco ali é o Brás Cubas, né? É, fazem parte do seu fã-clube, do fã-clube de vocês? Descobri aqui hoje. Que sim, né? Eu sou o quê que tá escrito aí? Eu sou o quê? Goiano! Opa! Conterrâneo. Eu sou o Goiano? É. E ele ficou todo contentinho, você viu? Eu sou... Ele falou, eu sou o Goiano! Terra boa, terra maravilhosa, um estado... Você é da cidade dele, não? Não, eu sou de Anápolis. Ah, então? São os vizinhos. Aliás, eu virei Anápolis depois de um certo tempo. Porque eu sou de Pirinópolis, nasci, que é uma cidade a 40 km, que é o nome mais ou menos da dele. Como é que chama? Pirinópolis. Pirinópolis ou Pirinópolis? Pirinópolis. Pirinópolis. Eu sou de Anápolis depois de um certo tempo. Então, você é Anápolis. Contigo aconteceu a mesma coisa? Não. 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 Eu tentei... Isso é uma resposta boa porque já é vida. Não. Porque é a complicação. Zezé, ele só não perde a cabeça porque... Tá colado. É isso. Um cara mais organizado. Eu guardo tudo. Eu tenho registro de nascimento até hoje. Você tem? Tem. Isso é interessante a gente saber essa intimidade, assim, do artista, não é? Quer dizer que você é o organizado... Zezé, não. ...da família. Ele é o... Desorganizado. Ele é... Totalmente. É? Cabecinha... Glang, 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 glang. Acho que Deus deu todo o talento. Deu todo o talento. Não, não. Que preocupado. Eu não dou mais essa preocupação pra ninguém, né? Não, não. Como é que é... Eu não quero que vocês briguem aqui, que fica mal, vocês... Aliás, toda vez que eles... Toda vez que eles vêm ao Jô Soares, a dupla ameaça acabar logo em seguida. Mas não é por minha causa, porque eu não sou um elemento do agregador. Estou vado por certas perguntas, assim, que levam eles a certas conjeituras e tal. Você agora, depois, acabou de falar uma coisa bonita. Você disse que Deus deu tanto talento pra ele... Que ele quer... Deu tanto talento que a cabeça é só pra talento. É pra cantar, pra compor. Realmente eu ando muito lento ultimamente. Muito lento. Eu não sei se isso foi um elogio ou se foi uma puxada de saco no seu irmão... Puxada de saco. Foi? Estou precisando. Não vou falar sério de hoje, né? Quem é que teve a gente? Você quer falar sério? É sério. Eu não tô levando pra sacanagem. Eu tô perguntando quem é aqui nessa dupla. Fala sério. Quem é o trem e quem é o vagão. Na dupla, quem é o trem e quem é o vagão. Quer dizer, quem é que leva, quem é... Quem é que você vê a ideia de fazer a dupla? Quem é a locomotiva? Perdão, não é o trem. Quem é a locomotiva e quem é o vagão? Quem que você vê a ideia de fazer a dupla? Quem tá na frente, Zezé. Eu tô sempre atrás dele. Não. É no bom sentido. Peraí. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Eu tô respondendo sério. Sim. Eu tô sempre atrás, assim. No bom sentido que eu quero dizer. Claro. Quem é que você vê a ideia de fazer a dupla? Zezé. Foi mesmo? Agora, quem é que administra a grana dos dois? Eu. Ele é dele e eu e a minha. Então, cada um. É. A gente só canta junto. O pessoal pensa que dupla certamente é muito engraçado, né? Pessoal, às vezes... Pessoal, às vezes... Pessoal, às vezes, encontra... Pensa que a gente dorme junto. Tudo que a gente faz... Sempre que encontra comigo. Cadê seu irmão? Eu falo que não tá no bolso aqui. Geralmente, chega na minha mulher e fala assim... Essa aqui é a esposa do Zezé de Camargo, Luciano. Não. É só do Zezé. Não, mas o negócio... Os filhos... Os filhos... Quando é meus filhos... É filho dos dois. É, realmente. É muito engraçado isso. Lá em Goiás, até pra andar na rua, tem que ser de dupla, viu? Por isso dá muita dupla certamente. Só anda de dois na rua. Só anda de... É, porque a gente acha que dupla é bem mais... Facilita muito mais, né? Resolver as coisas em dois. Mais ou menos... Vê que não vai deixar você falar. Divide as tarefas. Eu já tô acostumado. Por exemplo, a gente canta uma música junto, por quê? Porque termina mais rápido os dois cantando a mesma música. De um se ajudar o outro, né? Você realmente tá lento, viu? Fala, João. Fala, sério. Não, eu tô deixando você acabar tudo pra ver se eu encaixo uma perda. Não. Mas quando vocês viajam, por exemplo, né? Se for uns dois fazer uma turnê. Vocês... vocês... Dormem no mesmo quarto? Vocês ainda dormem no mesmo quarto? Não, né? Nunca dormimos. Nem de criança nunca dormimos? Não, nem criança. Não? Não. Engraçado que irmão, geralmente... Vou te contar uma coisa que nunca contamos em nenhuma entrevista. Quando viemos da fazenda, né? Que eu saí da fazenda, eu tinha um ano de idade. Fomos morar na cidade. Eu dormia numa bacia. Era, eu tinha um ano, juro. Por que você tá com essa cara lavada até hoje? Você devolveu, hein? Você ia devolver no ar, né? Foi ótimo. Na bacia. Quer dizer, se você se comportasse mal, sua mãe... Já jogava. Sério, porque nós, todo mundo sabe, nós somos uma família super humilde, né? E... E meu pai saiu da fazenda pra poder fazer... Realizar o sonho do Zezé e de um outro irmão meu, que infelizmente faleceu, né? Que cantava com o Zezé. Que incrível. Vocês eram quantos irmãos no total? Somos oito, nove irmãos, né? Perderam quantos? Um só? E são nove irmãos. Nove irmãos. Agora oito, né? Oito irmãos. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho até... É um pouco invasiva, mas enfim... Eu vou fazer porque não... Não chega a devassar nenhuma intimidade. Vocês, naturalmente, ajudam os irmãos todos, ou não? Toda a família toda hoje vive em torno da gente, né? Bonitos. Alguns trabalham com a gente... É... Outros, né? O pai faz uma pensão pro pai, pra mãe, tudo. Porque nós... As dificuldades foram muitas. No início de tudo, né? Eu trouxe uma irmã pra morar comigo, pra terminar os estudos aqui. E não tem nenhum irmão que você... A nossa família tem duas histórias. Ele não me deixa perguntar nada. A nossa família tem duas histórias. Uma até Zezé de Camargo e Luciano, e outra depois do Zezé de Camargo e Luciano. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente é o marco, exatamente... Isso é bonito. Maravilha. Da família, né? Agora não tem nenhum irmão que tá com vocês, que vocês pagam pra não fazer nada. Tenho. O Walter. Esse é que tá certo. Esse é que é uma beleza. O Walter, o Walter... Fazendo os calços. E ele já dá o nome. O Walter, é o Walter. O Walter, o Walter. Mas na verdade... Maravilha. Eu, por exemplo, quando eu vou pra Goiânia, por exemplo, que... Que nós vamos ter três dias, quatro dias, quando sobra, quando dá pra sobrar, um tempo assim, pra ficarmos de folga, que eu vou pra fazenda, a primeira coisa que eu faço, eu ligo pro Walter, Walter, vamos lá pra fazenda. Que aí, o que é a presença dele, ele não precisa fazer nada, só de... Ele é mais velho ou mais moço? Mais velho do que eu. Mais novo do que eu e mais velho do que ele. Eu sou o mais velho da família, né? Ah, é? Sou mais velho. E é um garoto, você já tem o quê, 28? Não, eu tenho 36 anos. Com essa carinha de moleque. Graças a Deus. As pessoas dizem assim, você tem que falar isso, não é? É que eu só pergunto quando me surpreende, né? O Bira, por exemplo, o Bira tem a cara da idade que ele tem. Que é 66 anos, não é isso? 64. Ou é melhor, 64. Então, ao contrário, ele até parece um pouquinho mais velho, né? Brincadeira. Deixa eu mostrar aqui o CD do Luciano Zezé de Camargo. Tá aqui. E eu jurei que eu não ia, toda vez que o Luciano vem aqui, eu faço essa brincadeira. Que se torna até desagradável. Diz, oh Luciano, essa fotografia aqui, você tá meio gay, tá meio... Parece foto de viado, não sei o quê. E hoje eu não vou fazer essa brincadeira contigo, tá? Inclusive, quero dar o parabéns, você tá com belíssimo terno no Versace, né? E você também, parabéns por esse terno, adorei. Deixa eu ver. É. Legal mesmo, modelo legal. Não, não, pera, parou, parou. O que que é isso aí atrás? Deixa eu ver. Botões abrem de verdade. É todo abutuado ou atrás? E abre de verdade. E abre de verdade. E abre de verdade. Você quer dizer o quê? Eu não quero dizer nada. Eu quero dizer quando eu brinco, negócio de gay, não sei o quê. Você vem aqui com um palito que abre atrás, todo abutuado. Eu avisei. Olha só. É um negócio legal. O que vocês vão cantar na canja? O que vocês vão fazer no final do programa, a canja do jogo. Vamos cantar uma música nova, nossa de trabalho, que já é um grande sucesso da nossa atual, que é o Para Não Pensar Em Você. Bacana. Por que que chama música de trabalho? Porque o resto do CD é todo na vagabundagem? Hein? Quando você faz o CD, a gente faz uma audição, a gente com... Puxa por uma. É, com as pessoas da gravadora, que trabalham nos rádios, tudo, para chegar ao acordo sobre uma música, né? Qual que a gente vai trabalhar, porque o rádio hoje é muito dinâmico, né? Tem que ter um. A música no Brasil hoje é muito rápida, uma música hoje fica dois, três meses no sucesso na parada e é muito descartável. Infelizmente. Agora tem uma coisa curiosa, né? Às vezes vocês escolhem uma música, a gravadora escolhe a mesma música, junto com os amigos, é essa, é essa. Chega lá, o público puxa outra. Não acontece isso? É, fugindo do eixo São Paulo e Rio, porque aqui existe um policiamento maior da gravadora, que é onde estão os promotores da gravadora, tudo. Tirou o interior do país, de Campinas para baixo ali, já começa a tocar... Quando você está trabalhando a segunda música, já está tocando a oitava lá. É assim, no interior do país, porque lá as rádios são livres para tocar o... E aqui não, aqui é mais a música de trabalho, né? Porque a gravadora está próximo, está fazendo um trabalho, porque os veículos de comunicação estão tudo aqui, quer dizer, o trabalho é feito mais daqui para lá. Mas aí você tem a liberdade e acaba, a gente chega no interior, às vezes a música não está nem no repertório, você tem que tocar e as pessoas começam a pedir porque são músicas que... É maravilhoso, isso é fantástico. É, tem um trabalho, principalmente se tratando de rádio, as rádios hoje são muito independentes, quer dizer, a rádio que está tocando em Goiânia, por exemplo, não é necessariamente que está tocando em São Paulo. Quantos anos tem Zezé de Camargo e Luciano? A dupla? Quando é que... Qual é o ano de mudança da família, né? Como você disse, é antes e depois, né? 91. Quando é que começou essa mudança? Em que ano? 91, né Zezé? A dupla, nós gravamos o primeiro disco no finalzinho de 90 e lançamos em 91. E já estourou? Já. Estou estourando imediato? Dois meses já era uma das músicas mais tocadas no Brasil, imediatamente. Naquele primeiro ano a gente já fez os principais especiais de televisão do Brasil, já vendeu 1 milhão e 200 mil naquele disco. Graças a Deus. 1 milhão e 200 mil? É, foi aquela música que tornou até uma frase, até que virou, meio que referência para todo mundo, né? Quando você vê um casalzinho abraçado, conversando, você passa perto e fala assim... É o amor, que é a nossa marca registrada. Mas, além da marca registrada, eu sei que tem novidades. No show novo vocês cantam Beatles, verdade? Isso. É? Não é o que vocês vão cantar aqui, vocês vão cantar a música? Não, não. Dá para dar uma palhinha do Beatles aqui, a capela? O Beatles... Ah, tem um... mas eu tenho um pianista cantando ali. Não, ó tio... Tem um pianista... não tem um violão aí, né? Eu pedi um violão. Não deu, não. Na verdade, o Beatles eu faço com um grupo gospel que está no show, chamado Comúnio. Não. E eu canto com ele e toca lisa. Deve ficar lindo, eu quero ir ver lá isso. Ora... E... O show está no... No Olímpia. No Olímpia, né? Tem já duas semanas e a gente vai para a quarta semana. São quatro semanas. É... Super lotado. A quarta semana é a próxima ou é essa? Não, essa é a terceira e... E vamos para a quarta, no Olímpia. É, devemos fazer uma sessão extra na segunda-feira. Eu tenho ouvido falar muito bem do show. Tá muito legal. Muito bem mesmo. Ok? Mas o Esther... O Esther não canta? Não, Esther Day é um solo que vocês é faça. O Esther Day. Música 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 Muito bonito, posso falar uma coisa? Claro que pode. As pessoas estavam prestando atenção no violão e no Zezé cantando aqui, né? Eu estava prestando atenção na troca de olhar de vocês. Que jeito! Fomos descobertos. Olha! É uma coisa bonita, sabia? Não era verdade? É, porque estava muito bonito mesmo. Devolvi. Gostou? É. Você tem um tratamento góssil no show maravilhoso, está lindo. E ele está falando de tudo é inveja, porque ele não canta esse nome. É verdade. E vocês não gravaram? Você não gravou? Vocês não botaram um CD? Não. Um número de show? Devido ao sucesso que o show está tendo, e de crítica, de tudo, do público, provavelmente a gente vai fazer um CD. Vai encaixar no próximo? Não, CD é o vídeo desse show. É ótimo. Que são coisas inusitadas, assim, que a gente nunca cantou, né? Que a gente está... Me diz de novo, qual é a música de trabalho, qual é mesmo? Para não pensar em você. Perfeito. E axé? Uma música, um ritmo de axé. Tem uma, não tem? Tem uma nesse disco. Dá para dar uma palhinha? É isso. Quando ela passa... Que toque é? Faça, Tenido. Quando ela passa, ninguém fica a parar. Sem sabor de pecado, seus lábios de mel. Quem teve a chance de ficar a seu lado? Conheceu o pecado, um pedaço do céu. Quando ela passa, está curtindo a cidade. Só felicidade, invadindo a paixão. Essa menina tem o dom de fazer. A galera se vê. Está curtindo o verão. Eu estou com ela, eu estou, eu estou. Eu estou na perna, eu estou, eu estou. Eu estou de amor. Maravilha. Vou falar para a galera acompanhando o aplauso. Me ferrei, você viu? Eu tenho um aplauso que eles chegam atrasados. Não, eles começam assim. Vai puxando. É igual parabéns, né? Termina assim. É. Vai fazer assim. Olha só, vocês fizeram uma música para o Luiz, para o Rúlio, Iglesias? Isso, o Zé Zé. O Zé Zé Peixe. É, o Rúlio esteve no Brasil, para divulgar um disco dele e conheceu... Inclusive esteve aqui no programa, super simpático. Super simpático. E conheceu o nosso trabalho através do presidente da Sony, aqui no Brasil, Roberto Augusto, no carro. Me parece que indo para a casa do Gugu Liberato, alguma coisa assim. E ouviu o nosso CD no carro. Falei, quem são? Aí o Roberto Augusto contou a história nossa no Brasil e falou, quero conhecer esses meninos amanhã. Ele estava aqui no hotel e nós fomos no outro dia conhecê-los. Aí foi uma empatia assim, de imediato. Foi muito interessante, porque eu nem imaginava conhecer Rúlio Iglesias, essa coisa toda. Daí falou, poxa, adorei o trabalho de vocês e quero gravar uma música com vocês. Pode ser no disco de vocês, no meu disco, vocês escolhem. Aí ele ficou sabendo que eu sou compositor e falou, faz uma música para a gente. E foi embora. E eu fiquei assim, faz uma música que eu vou voltar aqui para o Brasil daqui uns quatro meses e a gente vai escolher, eu quero ver essa música e de repente eu quero colocar isso no meu disco. Eu não botei muita fé friar, esse cara amanhã pegou o meu, não lembra que a gente existe e tal. E ele voltou realmente para fazer o show, me ligou de Maceió. E a música, eu estava na Fazenda, inclusive em Goiás. E a música que eu te pedi, eu falei, caramba, me feri. Eu nem tinha pegado na caneta para fazer nada. E aí eu falei, ah, eu não fiz, porque eu fiquei sem jeito, é muita responsabilidade aquela coisa, fazer uma música para você. E eu não tenho ideia do tema, você não tem o tempo. Ele falou, ah, faz um tema de dois amigos que estão apaixonados por uma mulher que está sofrendo e que um é mais novo do que o outro. Aí o mais novo vai... Ele está vivendo alguma coisa semelhante. Um é mais jovem do que o outro. E um é pai do outro. Nem tanto. Mas um vai pedir opinião para o outro, como é que faz para resolver a situação, pela experiência que o outro tem. Pedindo um conselho. Eu falei, ah, Rúlio, eu não sei se fica legal assim. Eu vou fazer dois amigos conversando. Um pedindo um conselho para o outro, pedindo o ombro para chorar. E o outro falou, não posso te dar ombro para chorar, porque eu também estou uma merda também. Eu também estou na mesma situação. E os dois sem saberem que é a mesma mulher? Não, não é a mesma mulher, não. Ah, não é a mesma mulher? É a mesma situação. Ah, então. Aí um pedindo conselho. Aí como é que ficou? Aí eu fiz dois amigos. A primeira parte. Está muito alto. Amiga, eu vim aqui Não vai chamar ali, né? Amiga, eu vim aqui Para te falar Falar da minha vida para você Eu sei que você vai me ajudar Amiga, eu quero um mundo Para chorar Amigo, estou nas mãos De uma mulher Você sabe como é Essa história de paixão Eu preciso de um abraço Alguém para me conduzir E um amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso, amigo, que eu estou aqui E é por isso, amigo, que eu estou aqui Amigo, eu também estou vindo mal Parece o mesmo filme, tudo igual O mesmo que acontece com você Também estou vindo por viver Amigo, eu também busco uma saída Uma luz para minha vida Um caminho para seguir Eu me sinto um passarinho Sem ter asas para voar Feito rio e correntezas Procurando pelo mar E que bom, amigo, a gente se encontrar E é tão bom, amigo, a gente se encontrar Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Almas gêmeas condenadas A morrer de tanto amor Nós amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você, você Jesus na mesma saudade Muito bonito Muito bom José José Luciano e de Camargo Não, José de Camargo e Luciano Aliás, os dois são de Camargo É verdade Os dois são de Camargo Parabéns, bonita música Aliás, essa música Eu tenho a impressão Que encaixaria como uma luva No próximo CD do Roberto Carlos Também Tem um tempo É verdade Tem uma coisa bem pra voz E o Rui Iglesias gravou essa música? Gravou, é um monte de trabalho Nuno disso É um monte de trabalho Muito do Brasil Vai ser gravado em espanhol Fizemos um clip junto com ele também Nessa música Lindo 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 dele Obrigado pela presença de vocês Parabéns pelo sucesso na Olimpia E o nosso papo foi aprovado Porque quando o pessoal faz assim Ah, é que quer mais Brigadíssimo Mas no final do programa de hoje Vocês vão ver mais Zezé de Camargo e Luciano Na canja do Jô Lançando aqui O novo CD Zezé de Camargo e Luciano E eu